São quase 30 anos de história, NA Multimarcas aqui no bairro Santa Quitéria pra você que quer fazer um bom negócio. Carros revisados, carros de procedência, aliás, é uma loja associada à Sovepar, né, Netson? É verdade, é o seguinte, não deixe pra última hora, o fim do ano tá aí, o Natal tá aí, venha comprar seu carro, a gente briga assim numa taxa super especial pra você, você vai com certeza sair com seu carro daqui, porque a gente é muito fácil de fazer negócio. Eu tenho certeza disso. Agora, pra quem quer vender, é consignação, não é isso? É verdade, você quer vender seu carro, fazer uma avaliação justa no seu carro, traga aqui pra gente, a gente vende seu carro, vendeu, a gente faz um TED em emendaçamento na sua conta, e eu sempre digo o seguinte, não gire por aí, não corra por aí, vem aqui na NA, são 30 anos, 30 anos fazendo bons amigos. Confiança e credibilidade pra você fazer um bom negócio, Corsa, precinho, hein? 2.010, estado de zero esse carro, eu vou fazer uma super oferta nesse carro, você vai pagar apenas 20.800. Maravilha, agora tem uma Saveiro aqui, novíssima, tá arrasando aqui no pátio do Netson. 2.013 com 700 quilômetros. Zero, né? É, com DVD, tá, essa é a tropa, linda, 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 linda. Vou fazer uma super oferta nesse carro, apenas 42.800. Olha, pode anotar esse endereço que é aqui que você vai trocar de carro. Arthur Bernardes, 977. Telefone, Nelson. Telefone 334.002. Essas e outras ofertas aqui, NA pra você. Venha. Tchau.